Música Salve rapaziada, sou o Vika da Taverna de Sovika, beleza com vocês? Antes de ver esse vídeo, deixe o seu like Seu like é muito importante para o crescimento da Taverna de Tietchan Sovika Compartilhe o vídeo com os amigos, se inscreva no canal, beleza? Gente, o que que saiu hoje? Gente, finalmente acabou o embrólio Acabou o embrólio em cima do que? Em cima do nosso eu sou o Dré e a famosa Sato Company Pois é meu, acabou, não tem mais esse bafafá, esse iim iim Esse lenga lenga em cima dos direitos, conexos em cima do nosso eu sou o Dré Que merece os direitos, isso a gente já sabe e vamos ver Agora já tem gente aí, ah, será que vai voltar? Vai começar a passar na nova TV, a loading? Ai, o que que vai acontecer? Deixa eu deixar de acontecer Caras, porra, o negócio acabou de ser resolvido, você já quer o negócio já pronto na TV Calma rapaziada, reclama, ó, é aquele negócio Reclama demais, você já perde já o negócio muito rápido Vocês ainda não aprenderam, né? Mas enfim É isso aí, Dré, parabéns Obrigado, Dré, por você Ter tirado esse embrólio, ter resolvido a questão em cima da Sato E vamos esperar com calma pra ver o que que vai acontecer Se vai passar na TV, se vai passar na Amazon Como que vai ser? Porque todo mundo tá querendo, tá aqui naquele antigo e velho hype em cima do quê? É, em cima daquela, do episódio 51, né, do Kamen Rider O pessoal tá desesperado pra de repente ver as vozes, né, né, do Elcio Rodré A voz também do Francisco Bretas, como Shadow Moon E vamos ver o que vai acontecer, tá certo? Beleza, pessoal? Agradeço a todos aí Cê não like a prova, hein, beber na taverna do Titio Sovica Porque aqui a loucura acontece Cadê a bebida, cadê a bebida? Ô, Xim, cadê a bebida, Xim? Na taverna do Sovica Aê!